Música E ae galerinha, beleza? Hoje eu tenho aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, como vocês estão vendo aí no título Hoje eu estou trazendo uma nova série pra vocês Uma série de Minecraft e Pokedexion Vocês pediram muito, né? Vocês pediram Trazer em uma MCP Não sei o que eu estou trazendo aqui na 0.13.1 A gente vai jogar um modo sobrevivência A gente vai jogar sobrevivência aqui, tá? Vou botar um nome aqui, porque senão eu apago depois, né? E é isso, né galera? Pessoal, eu já conto com a força de vocês, tá? Pra vocês já deixarem o seu like aí, tá? Porque o feedback do canal vem baixando bem baixinho Infinito, plano, criativo, não Isso aqui não é um... E vamos criar um mundo aqui, né? Então galera, já deixa o seu like aí pra dar aquela força Porque o canal, o feedback do canal vem baixando, vai Por causa de não ter parado Então dá aquele like Manda o canal pra todos os seus amigos aí, tá? E é nóis Conto com toda a ajuda de vocês Que eu sei que vocês vão ajudar Que vocês são demais, beleza? Então, estamos aqui no Minecraft P Galera, vocês sabem, é meio lagado um pouquinho, né? Porque ele tá criando um mundo nesse momento Tá? Nesse momentozinho, tá criando um mundo Mas vamos pegar aqui madeira, né? Porque madeira é a primeira coisa que a gente tem que pegar E galera, se vocês quiserem que eu faça aqui nessa série Vocês comentam, tá? Por exemplo Ah, gostou de tal coisa, tá? Uma coisa que eu vou fazer Eu vou deixar isso aqui na dificuldade do Pacífico, tá? Ah, no momento Porque quando eu tiver forte, eu coloco no normal Porque agora não adianta a gente ficar fraco E ficar morrendo pra qualquer coisa, tá? Então não há graça nisso A gente ficar morrendo, morrendo, morrendo E perder os itens todo momento Porque vocês sabem, né? Aqui não é igual o PC Que tem aqueles comandos Tem até modos, né? Mas eu decidi ser só sobrevivência mesmo E tal, as beleza Ah, mano, é muito lagado Mas eu aceito, na moral, meu Meu Deus Mas vocês pediram, né? Vocês pediram É como Deixa eu colocar isso aqui no mínimo Tem uma parada aqui Que eu vou parar Outro não Isso aqui não Pulo automático não Aliás, desgraça Ah, dividir com todos Eu acho que é melhor assim Tá aqui Sei lá Vocês escolhem aí Ih, tá? Vocês podem comentar Não vou ser o jeito que vocês querem Acho que fica mais legal assim, ó Porque fica parecido com Minecraft de PC, né? Eu gosto assim Então faz do jeito que é Mas... Mas eu já tô acostumado com outro jeito, tá ligado? Mas... Vamos que vamos Deixa eu ver Vamos ver se eu vou conseguir jogar assim Ou do outro jeito, né galera? Então vamos pegar essas madeirinhas aqui Vamos fazer nossos instrumentos iniciais, né? Vamos botar nossa craft table aqui Eu coloquei no modo normal Eu não tava aguentando daquele jeito, não Vamos botar Fazer uma picareta Pra gente pegar pedra, né? Porque eu não vou fazer tudo de madeira Porque é só pra gastar madeira Então... É melhor a gente já fazer tudo de pedra, né? Logo Pra não ficar Esse negócio chato Ficar gastando itens Ficar gastando que a gente não tem no momento, né? Daqui a pouco eu tenho que fazer um abrigo pra gente, tá? Porque a gente vai ficar Primeira que noite, tá? Ou você tem que fazer alguma coisa Pra gente ficar Sobrevivendo, né? Pra ficar Esse negócio chato de... Vai que vem bicho aí Não vai vir bicho porque tá no Pacífico, né? Mas... Vocês podem falar aí Galera Eu tô pensando em fazer Cantinho dos inscritos aqui na série, tá? Então se vocês quiserem Vocês já comentam aí Se vocês querem Cantinho dos inscritos, pessoal Pode ser que vocês comentem aí Porque será bem legal, né? E a gente vai construir Várias coisas legais aqui Vai ser uma série Sobrevivência E ao mesmo tempo de construção Vamos construir, sei lá Um avião Não, um avião não, né? Vamos construir coisas legais aqui Vamos fazer uma série bem top Pra vocês Espero que vocês curtam bastante ela, tá? Tô pesquisando Tô tentando trazer uma coisa Pra ver se vocês gostam aí Então é nóis, tá? Lembrando que Quem tá inscrito aqui no canal Por causa do Minecraft de PC Cara, relaxa, tá? Vai ter Minecraft de PC também Vai ter os dois, tá? Eu ia um pouco nos dois Minecraft Porque eu gosto de jogar os dois Minecraft, tá? Então, acho que já tem muita pedra, né? Vamos pegar só essas duas aqui Que faltam Pra já ir voltando com tudo Porque a gente vai ficar com Trinta e duas Aqui tem mais uma Boa, ó Manjei Não foi no bagulho Aqui, cadê o bagulho? A minha saída Tá aqui Tá aqui E galera, se vocês querem que eu traga, sei lá Parkour Aqui, tá? Se vocês querem que eu traga Skywars Se vocês querem que eu traga Skywars É meio defesa Trazer esse minigame Porque Como a internet não é tão boa Fica meio lagado O servidor, tá ligado? Então Mas sei lá Pra vocês que sabem aí, né? Vamos fazer o que? Uma espadinha Que é sempre Tem uma espada, né? Sticks, né? Porque eu preciso de stick Cadê o bagulho do stick, olha? Oh Mano, aqui Nossa Nossa, tô simplesmente cego Tá ligado? E o bagulho bugou Ó Bugou, mano Beleza Eu reiniciei o Minecraft Aqui, desbugou Fiz aqui As sticks gostoso Agora uma achada E uma picaretazinha aqui Insano E agora Uma Fornalhazinha, né? Pronto Temos todos os itens prontos Vamos só organizar isso aqui Tá Vamos botar aqui Isso aqui Vem pra cá Isso aqui Vem pra cá Isso Vem pra cá E só, né? É, é beleza, né? Não vou colocar a minha fornalha agora no chão Tá Eu só fiz só pra fazer logo mesmo Tá Mas Depois a gente coloca, né? Vamos pegar aqui nessa draft E vamos dar uma explorada aqui Ver se a gente encontra Já encontramos Ovelhas Pra gente matar, né? Pra gente pegar Lã Então não fujas Mano Mano Oh Morre Hehe, nós Cadê? Tem mais por aqui? Eu ouvi Tem mais Mano Cês não se esconde Ó Tem uma vacona E tem outra ovelhinha aqui Não Ela já tá fugindo Já tá sabendo que vai vai a morte Já foi pra vala, né filha? Uma vaquinha Morreu Obrigado Comidinha Vai nós Vamos pegar Ô filha Cadê a vaca, velho? Aqui Aqui a vaquinha, né mano? Vamos que vamos Pegamos aqui Cadê o porco? Vamos pegar um porco lá Tem porco aqui É, vamos fazer a ceia De ano novo Nossa De ano novo não Não tem ceia de ano novo Não tem ceia de ano novo Sei lá Acho que não Vai ser só no natal, né? Mas ó Tem mais ovelhas ali Vamos pegar mais uma ovelha Pra gente já fazer cama, né? Acho que eu vou fazer minha casa Nesse lugar Que é um lugar aberto E é perto do spawn Da gente, né? No momento Vai que a gente morre Beleza Boa Agora tem um porquinho aqui Pra gente comer Eu não vou matar essas ovelhas A gente já tem ovelha demais, né? Já tem lã demais Então não precisa matar as bichinhas Porque as bichinhas é nóis, né? É nóis É nóis É nóis No momento a gente vai sentir fome Porque a gente tá no Pacífico Então Mas é bom a gente pegar Porque depois que a gente vai Sei lá Fuar Eu tenho que colocar no normal, né? Pra não ficar Aquilo De só Ficar Coisando, né? Ficar no Pacífico e tal Tem que ficar o bagulho sinistro E coisa aqui, né? Beleza, né? Agora a gente tem que embolsar De o que? De uma caverna Pra gente dar uma minerada, galera Pra gente pegar Pelo menos alguns carvões Algumas coisas De início, né? Como vocês sabem Que é sempre legal Ter algumas coisas no início Alguns minérios Vai que a gente já acha ferro, né? Eita E já ia caindo no bagulho Porque Um ferrinho será bom Pra gente fazer espada E picareta Essas coisas já Os itens mais avançados E tal Então É sempre bom A gente iniciar sério Com tudo aqui, né? Opa A gente já achou Já achou Uma cavernosa Que eu acho que não Não é grande coisa, né? Vamos quebrar isso aqui Pra gente ver Talvez Talvez tenha entrado pra cá É Ó Que entrada Meu Deus Aqui tem Aqui tem Aqui tem Ó Ó o cavãozinho aqui Vamos pegar esse cavão Que vocês sabem Que cavão é bom Cavão é bom Pra gente fazer um churrasco Boa Pegamos Pegamos um coal Cadê? Esse Nossa Nossa Tá lagando legal, né? Aqui Tá lagando Mas fazer o que, né? Fazer o que? Um dia a gente melhora Aí Nas nossas As nossas coisas, né? Basta querer, né? Galera Mano Mano Eu não tô enxergando Nada aqui Não tem nenhum cavão Mano Que negócio Bosta, tá ligado? A gente entra no lugar Já sai no outro Não tem lugar nem pra pegar Um cavão Se que Nossa Que bosta Quebra Quebra isso aqui A gente sai disso aqui logo Aqui, ó Boa Vamos botar essa terra aqui E vamos vir aqui, ó Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Uhul Mano Preciso encontrar alguma coisa Pra gente minerar Um pouquinho Vamos, sei lá Eu acho que é bom Eu cavar o chão Daqui a pouco Nossa, velho Não encontro nada já Pra minerar, velho Tá tenso, mano Tá tenso Beleza, galera Achei uma caverna aqui, tá? Eu já tava pensando Até em cavar, mano O buraco aqui no chão Mas eu já encontrei, né? Vamos ver aqui Ó, parece ser bem grandona Pra gente Dar aquela minerada Gostosa, mano Dá pra me fazer tocha, velho? Tô fazendo tochas Aqui Hum E tocha Boa Doze tochas Então a gente já tem tochas Legal, né? Pra gente ir colocando Aqui Boa Agora ficou bem melhor Pra vocês, né? E agora vamos pegar Esses cavões Aqui A gente achou Coisa já tá legal Já tá legalzinho Aqui Então é na hora Galera, vamos pegar Esses cavões Eita 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 Eita, né? Eita Eita Eu gosto Eu gosto de minerar Galera, vocês gostam de minerar? Comenta aí, velho Vocês gostam de minerar? Comenta o que vocês querem na série Não se esquece de comentar, galera Vocês sabem o que o comentário de vocês é que faz o canal? Sério Porque vocês vão comentar Se vocês gostam do bagulho Se vocês estão Se vocês querem que eu continue Se vocês querem que eu continue Essa série É Aqui não tem ferro Não precisa de ferro Vamos colocar essa tocha aqui Pra gente Já ver se a gente Acha ferros Acho que tem pra lá, né? Mas a gente vai fazer isso aqui No segundo episódio A gente vai minerar Baixas no segundo episódio, beleza? Aqui só foi pra encontrar mesmo, tá? Beleza, galera? Então se vocês gostaram De essa série Já deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha Se você segue no Twitter Instagram Contra nossa fanpage, beleza? Que vai dar aquela voz Sério Segue lá no Twitter, galera Eu no Twitter Eu tô lá sempre Twitter tá aí na tela Pra vocês, beleza? Então, galera Muito obrigado por assistir o vídeo Valeu Falou E fui Deja seu like É nóis